Na história, eu imagino que a gente, se a gente com podcasts com 10 já teve algumas experiências, eu imagino que você com 700 companhias que estão no guarda-chuva, já tenha também tido drops. Pessoas que, eventualmente, não é nem pela empresa, mas que você decidiu deixar de trabalhar com a pessoa. A gente chama de write-off. Write-off, os write-offs. Como é que são esses write-offs para você? É muito porque a pessoa se torna um parasita, ela é chata dentro do grupo, ela não é bem vista. Como que é esse processo? Historicamente, no mundo e também no Brasil, a maior causa de falha de negócios, não só de startup, é desavença entre sócios. Desavença entre sócios. Esses três são sócios. Isso tem desavença porque não planeja quando é falta, apenas descanteio antes de casar. Não faz um acordo de acionista, falando tecnicamente. E aí, cara, não é diferente no mundo das startups. Muito desavença, não setaram a expectativa no começo. Eles não planejaram que iam passar três anos sem dinheiro, essas coisas assim, sabe? Então, por isso que dá o write-off. Por isso que dá o eject, no caso, eu vou desistir daquele negócio. Mas qual é o sofrimento disso? Adivinha. Fala aí, Diego, você que é um filósofo. Qual é o sofrimento quando um startup quebra? O sofrimento é, talvez, não fazer vingar uma ideia que, às vezes, pode ser boa. Boa, é isso aí. E não é pelo dinheiro. Porque, cara, como a gente veste em muitas, uma compensa a outra. Mas é o sonho que não vai ser realizado. É o sonho que morreu. É a consequência que ele gera a dívida do banco, a família, a mulher, pede. Cara, se você for olhar um programa que eu tenho com o Primo, o Primo Startups, a gente tem um programa juntos. Muito bacana. É muito bacana, né? Então, eu tenho um programa com o Primo. Que ele está de chinelos. Ele está sempre de chinelo. Mas, ontem, ele estava de fever. Que eu tenho um fever também, que ele me deu. Ele estava de fever. Eu não quero deixar de chinelo, pô. Mas, enfim. Então, pô, um cara lá, velho, largou a mulher, tudo, sabe? Putz, uma tristeza danada. A gente vê que aquilo... Então, assim, eu sinto. Porque eu gosto de gente, eu vivo gente. E por isso que eu digo que eu continuo sendo anjo. Porque eu continuo apoiando os projetos. Ah, eu vi esse programa. Você viu, né? Eu vi. Me tocou também. Assistindo, já fico ali, nossa. Putz, ele errou no pitch, né, cara? Ele errou no pitch porque aquele projeto dele era para ele apresentar o plano B do projeto. E eu tinha dito a ele, cara, apresenta o plano B que faz mais sentido. Aí ele foi e apresentou o A. E o A não tinha como investir, né? Não dava como investir no A, do formato. Porque o negócio é legal. Se fizer uma pegada mais B2B, digamos. Ele estava insistindo no B2C, no B2Bzinho, digamos. Ele era para ir B2Bzão. Aquela coisa que, para escalar, você ia ser cético, né? Cara, mas ele não é, velho. É muito... É muita... Pode puxar. Pode puxar. É, fica. É muita... Assim, é muita diferença da história da insistência para a impersistência. Você acredita tanto naquele seu sonho que você continua errando, pô. Entendi. E aí não foi o caso dele, né? Ele não sabe a hora de parar, de deixar o sonho de lado e começar a ganhar dinheiro, pô. Para proteger a família, proteger o negócio, proteger os sócios. Então, às vezes, vira imprudência e eu fico triste com isso. Agora, fazendo um wrap-up dessa história da quantidade de investimento, eu digo que nosso papel, e sem buchetagem, nosso papel na Bossa Nova é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Porque, cara, ao invés de eu pegar um milhão de reais e dar para o André, eu pego um milhão de reais e dou para o André, para o Diego e para o Mário. Dou para três, pô. São três projetos, três negócios, três CNPJ, mais emprego, mais renda, mais imposto. E é mais chance de dar certo, entendeu? Claro que é um game, né? Claro que eu estou apostando em mais, porque muitas vão morrer pelo caminho. A gente tem uma estatística e trabalha em cima dela, tecnicamente falando. Mas, porra, a grande maioria dá certo e deu, né? Se você for olhar, hoje, realidade, em cinco anos, 720, perdemos 30, diretamente 33, perdemos 33 e 720 e perdemos indiretamente mais 30. Cara, que beleza. Por conta do efeito... Não, porque quando a gente investe em fundos, quando a gente investe, porque a gente não investe também só direto, a gente também investe em fundos, fundos maiores, digamos, com cheques maiores. Não, porque quando a gente investe em fundos,